Muita gente não sabe, mas eu vim do Complexo do Alemão, eu perdi um irmão no tráfico de drogas, eu tive um irmão preso também pelo tráfico de drogas, e por onde eu passo eu digo uma coisa, a voz do povo não é a voz de Deus. As pessoas sempre costumam dizer isso, né? Não, a voz do povo é a voz de Deus. Eu digo que na minha vida não é, porque quem olhava pra aquela menina andando pra cima e pra baixo na favela, no Complexo do Alemão, dizia essa daí, irmã de traficante, daqui a pouco tá aí também, mulher de traficante, daqui a pouco ela tá por aí também, quem sabe na boca de fumo, quem sabe na porta de um presídio, e é por isso que eu digo, que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus disse não, a Helene é minha. Deus olhou pra mim, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou melhor, não é porque... Não! É porque Ele me amou, e Ele me escolheu, e Ele mudou a minha história. E é por isso que eu tô aqui pra dizer pra você, que Ele não faz acepção de pessoas, Ele pode mudar a tua história também.